Palfinger oferece uma dica de instalação adequada para a maioria dos guindastes Palfinger. Isso torna muito mais fácil usar o guindaste em espaços limitados. Para o uso diário, a Palfinger oferece dois pacotes iniciais diferentes, Basic e Premium. Esses pacotes incluem uma ampla gama de cintas, correntes e acessórios de elevação. Legenda Adriana Zanotto